Corre! 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 Por que que eu tô correndo? Por que que eu tô correndo? Porque os preços estão uma loucura! É o Projeto Info aqui da Vila Mariana! Vem você também, não perca tempo! Escuta, isso não se faz como apresentadora, isso não se faz. Os preços estão uma loucura, sabe por que tem que correr? Sabe por que você precisa vir correndo pra cá? Então dá um exemplo. Micro de 1 GHz completo, multimídia, internet, monitor digital por R$ 1.199. Tem que correr. Valeu esse fôlego aqui pra realmente mostrar os preços do Projeto Info. Tô cansado. Gente, Projeto Info, 15 anos de mercado, mais de 1.200 itens a pronta entrega dentro da loja. Assistência técnica, inclusive. Laboratório especializado no local. Dois endereços pra você e não importa o micro que você procure, foi um exemplo de preço. AMD, toda linha, Intel, Pentium 4, temos aqui, tá? Garantia. Impressora, vai fazer um pacote completo, monitores. Temos tudo. Cansou? Cansei. Mas não vai cansar de vender, porque vende muito, não é? Não vai vender muito, porque com essa seriedade, com essa garantia, essa hipermáquina, 1 GHz por R$ 1.199. Tá moleza, tá moleza. E dá pra fazer financiamento também, hein? E até 25 vezes aqui na loja. Horário de funcionamento. Segunda a sexta, das 10 da manhã até as 8 da noite. E sábado, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Aqui na Domingos de Moraes. 1, 2, 8, 6, pertinho no metrô Vila Mariana, telefone aqui, 5, 5, 7, 5, 14, 40. Tem na Alcantara Machado, que nada mais é a Radial Leste. Ah, 3.400, do ladinho do metrô Belém, lá o telefone é 6099-8900. Corre pra cá, porque olha, vale a pena.